NÃO! 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 Vou passar pro próximo. Próximo casal! Ahhh... Eu... esse eu vou votar sim. É. Esse eu vou votar sim, porque normalmente, aquele nível de ódio é amor. É amor. É amor. É claramente amor, sacou? É tipo esses caras que ficam fazendo um vídeo atrás do outro aí me xingando no YouTube. Claramente eles me amam. É tipo, óbvio. Você percebe a cada novo vídeo. A quantidade de raiva, de rancor, de vontade de falar mal é tão grande que isso só pode ser traduzido como paixão. E... e... chega aí mano, vamo se beijar. Vou passar uma palavra mais caliente? Qual? Desejo. Desejo. É desejo, exato. Então assim, todos esses canais aí de extrema direita que fazem ver, é tudo desejo reprimido. Temos thumbnail. Essa vai ser a thumb do vídeo. Tem que ser, cara. Olha pra... Ah não, mas ficou engraçado. Ficou muito bom, mano. Ficou muito bom. Ai meu Deus. Até ele conseguiu, tá vendo gente? Até esse cara conseguiu uma namorada. Tá vendo, Nigueliga? Até ele conseguiu, Nigueliga. Você também consegue, eu tenho certeza. Isso daí é não, né? Ah, o casal bom de companhia, olha aí. Você achava que eles eram irmãos? Ah, isso eu não achava não. Depois eu achei que eram namorados. Você lembra que no início tinha uma professora? Acho que não. Você vê que eles, os dois tão seguindo uma linha parecida, né? Os dois aceitaram Jesus aí, os dois são... Os dois são cristãos? São. Não sabia. É. Entendi, então você acha que não? Não seria um casal pra hoje ou você acha que sim? Pra hoje eu acho que não, eu acho que eles tão muito diferentes. Juntos. Eles eram fofos juntos. O que que vocês acham? Vocês chipam ou não chipam? Ai, tô me sentindo muito jovem usando esses termos. Eu gosto de aprender gírias da galera pra poder ficar mais jovem. Me sentindo tipo, meus consagrados. E aí, meus consagrados? Deixa o like aí no vídeo, hein. Se você é um consagrado, já se inscreve no canal, hein. Eu não conheço não. É, tá acabando. Eu chipo! Eu chipo! Eu acho que tem tudo a ver. Ah, eu acho que é mais uma amizade sincera. Eu acho que tem tudo a ver, eu amo os dois, eles combinam e eu chipo sim. Tá? Tão bonitinho, gente. Olha os dois. Os YouTube aqui nunca arrumaram treta com ninguém. É verdade. Eles mereciam um prêmio. Não! 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 Sim. Que sim, cara. Sim, eu acho. Tem nada a ver. Não! 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 Isso é quase um incesto! Não! Pelo amor de Deus! Não! Não! Vou passar pro próximo. Não quero nem discutir isso aqui. É não e não. Esse eu chipo muito! Esse é o último e eu chipo muito! Esse é o casal que o mundo quer ver, que todo mundo já sabe que é real.